Olá, meu nome é Bruna Castanheira e eu sou coordenadora de Tech Regulation aqui do Belus. Esse é mais um vídeo da nossa série sobre Tech Regulation. Nos vídeos anteriores, explicamos um pouco sobre o início dessa área no Brasil e o que faz um Product Council. No vídeo de hoje, vamos contar um pouco para vocês sobre os nossos serviços de UX Journey e Tag Validation. Na prática, na UX Journey, avaliamos toda a experiência do usuário ao utilizar o serviço, o produto ou uma plataforma dos nossos clientes. Dessa forma, conseguimos indicar para o nosso cliente quais são todos os pontos de melhoria daquela plataforma, daquele serviço que devem ser adotados para que ele esteja em conformidade com leis como o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, entre outros. Finalizada a UX Journey, preparamos um detalhado relatório contendo todos esses pontos de adequação que os nossos clientes podem adotar para que seus serviços tenham a maior segurança jurídica. Na Tag Validation, solicitamos aos nossos clientes o envio de todos os contratos firmados com rastreadores de terceiros para a operacionalização de suas plataformas. Com isso, analisamos cada um desses contratos e indicamos aos nossos clientes quais são os seus níveis de exposição em cada um desses instrumentos. Para ficar por dentro do nosso conteúdo, siga as nossas redes sociais no arroba Batista Os Advogados no Instagram ou Beluz no LinkedIn.